Pessoal, vou formatar o Moto G4, o celular já está desligado, segura o botão para baixo e o botão desligar ao mesmo tempo e espera um pouquinho. Pronto, vai aparecer essa imagem. A gente põe para baixo de novo, recover e mod e aperta para cima. Em vez de apertar para cima, a gente aperta o Power, tá? Recovery mod. Vai aparecer o robôzinho do Android. Aí a gente vai esperar ele aparecer e vai segurar, apareceu. A gente vai segurar o botão Power e dar um toque para cima. Segura e dá um toque. Pronto, aparecem essas mensagens aqui. Ele está no Android 7. 7.0, tá vendo? Bem aqui no canto. Esse aqui mostra qual é a ROM que a gente está usando. A gente vai bem aqui, ó. Wipe Data Factory Reset. Põe para baixo. Wipe Data Factory Reset. E aperta o Power. E lá embaixo de novo, a gente coloca a opção de baixo indo para baixo aqui, ó. Tudo, tá? Vai ser formatado tudo. E a gente aperta aqui o botão Power. E agora é só aguardar. Depois que isso acontecer, vai ser rápido. A gente aperta aqui, ó, na mesma opção que é Reboot, é reiniciar. Reboot Sistinal. Reiniciar o sistema agora. Você aperta em sim aqui, ó, no Power. É só apertar o Power. E agora sim vai demorar. Ele vai formatar e reiniciar. Já formatou, agora ele vai reiniciar o sistema dele. Isso vai demorar, tá? Quando voltar, eu mostro para vocês. Eu vou dar um pause, senão vai ficar muito longo. Demora em torno de 5 até 20 minutos esse processo aí. Por isso a bateria tem que estar bem carregada. Tchau, tchau. Tchau.